E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B NAD Attack, dando continuidade dos vídeos noturnos, vídeos noturnos que eu estou refazendo de algumas aeronaves que eu tenho. Vamos dar continuidade, no vídeo anterior eu estava fazendo o lançamento da MK-20, MK-20 que é o armamento de fragmentação aqui do AV-8B, peraí. Aí no vídeo anterior, como eu estava falando, eu lancei duas MK-20 em cima de um alvo de um pessoalzinho que estava cobrando pedágio ali e tinha uma esquila lá na listinha, deixa eu ver se eu tenho a lista aqui de novo, não, cadê a lista? Peraí, é essa lista aqui ó, é esquila, 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 eu passei em torno de 3 mil pés, 3 mil pés, mesmo assim ele me atingiu, eu vou fazer de novo, vou passar em torno de 5 mil pés e e vou jogar duas MK-20, duas MK-20, só que vai ter uma surpresinha lá depois, peraí, deixa eu configurar rapidinho aqui pessoal, é, deixa eu ver, deixa eu ligar aqui, isso aqui é importante, isso aqui vai ser a surpresinha, peraí, também não, é, beleza, automático, aumente esse aqui, só confi, opa, vai pescoço, eu conferi o free aqui, free ligado, aham, aqui é o máximo, aqui não mexe não, peraí, só configurar a minha navegação aqui, automático, beleza, GNV, peraí pessoal, já já o decora, peraí, automático, não mexe, não mexe, não mexe, ah é, altitude, senão o sensor fica gritando no meu ouvido aqui, alt, 10 e dá enter, prontinho, configurado, bora lá, let's fly, vamos voar, opa, peraí, peraí, deixa eu configurar isso aqui, que é o principal, vídeo noturno, né, sem óculos, não adianta, parece que ele dera uma melhorada aqui pessoal, deixa eu subir ele ali para ficar fora das luzes, peraí, bora lá, deixa eu subir, let's fly, vamos voar. 20, 30, bora lá, trem de pouso, beleza, para cima e avante, vamos desligar isso aqui, vamos deixar o armamento já ligado, vou precisar mais disso aqui, deixa eu ligar o óculos, óculos, tá tudo ok, eu acho que pela última atualização que eles fizeram, fizeram uma atualização pequenininha, já aproveita e joga esse aqui dentro, a iluminação aqui tá melhor dos sensores, peraí, deixa eu ver o free, aqui, peraí, deixa eu só mudar para a direção do ovo lá, e o objetivo do vídeo é jogar as MK20, né pessoal, já aproveita e dá um passeio aqui, é, que negócio, toda vez que a gente senta aqui não perde oportunidade não, nós tá aqui é para voar, deixa eu ver o free aqui, deixa eu ver o free aqui, você não fi, é, Goiás, pronto, deixa eu dar um zoom ali, é, deixa eu regular isso aqui, e aqui o máximo, é, é isso aí, bora lá, vamos continuar, ver se tá tudo ok, ligado, 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 beleza, vamos lançar as MK20 de novo ali no esquila, na verdade não é no esquila, é de um, de um veículo que tá na, na esquina ali, só que o esquila tá fazendo a proteção dele, só que eu passei a 3 mil pés e o cara me encheu de bala, falei, peraí, 30 é rápido, deixa eu subir, deixa eu ver aqui, ó, a tabela que dizia de, cadê a esquila? de 2 a 7, aí eu passei a 3, mesmo assim não deu, vamos passar a 5, DCS World, AV8B, NAD Attack, fazendo vídeos noturno pessoal, entendi eu sei não amigão, não entendi mesmo, não era pra tá ligando não fi, entendeu não, vamos lançar duas MK20 ali pessoal, no modo automático, deixa eu acelerar aqui, vinte e cinco, vixe, tô longe fi, peraí fi, acelera, acelera fi, entendeu não, vai, vamos dar olhada aqui, é, a imagem tá um pouco melhor assim, é, é lógico que ela não é limpinha, igual do Apache né, se bem que o sensor do Apache, é outra, é outra, outra coisa né fi, é outro nível, falar nesse tem de voltar lá fi, tem de voltar lá, não tem nada de novo não, mas tem de voltar lá, tem de praticar hold, tem de praticar hold, vinte milhas, vinte milhas, e, a gente devia ter trazido o pod né, já que não ia usar ele, ele vai querer tá aí preocupado, que ele tá me incomodando ali fi, só conferir isso aqui, beleza, dezessete, vamos aí, opa, 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 que que foi, a surpresinha, a surpresinha, tirei o esquilo e coloquei um, pera aí pessoal, um Osa não, é uma estrela, esqueço o nome dele fi, pera aí, eu esqueço o nome dele, deixa eu ver aqui na listinha, é um SA8, cadê, 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 é um Osa, exato, é um Osa, só que eu não vou passar por cima não, eu trouxe um brinquedinho pra ele, hahaha, eu trouxe um brinquedinho pra ele, pera aí, eu trouxe um brinquedinho pra ele, aqui ó, eu trouxe um brinquedinho pra ele, pera aí, vamos brincar ali pessoal, vamos brincar de, ataque, contra a Sun, pera aí, só ele apontar pro rumo lá, depois nós jogamos nessas bombinhas, calma fi, que stress é esse, queijo em queijo, vai trava de novo, trava de novo, esse aqui é o seguinte ó, não dá bobeira não, tá no alcance de tirar, tira, trava, 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 senão ele trava em mim viu, trava, trava viu, ai, meu Deus do céu, trava, pera aí pessoal, eu vou levar um tiro de graça aqui, eu vou levar um tiro de graça aqui, naquele esquema, naquele esquema, a noite todos os gatos é parto, calma aí, calma aí, eu não vou morrer hoje, eu não vou voltar de a pé, eu não vou voltar de a pé, pera aí, vou jogar minhas bombinhas, mas disse que, tem de cortar um caboclinho ali, que tá doido para cortar minha asa, e aí, 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 Poyon? Opa! Opa! Fica aí, bicho! Fica aí, bicho! Comigo não! Comigo não! Comigo não! Está à minha direita, né? Não estou vendo nada! Espera aí, deixa eu virar para lá, pessoal! Espera aí! Não sei não! Parece que estou vendo um negocinho lá, não sei o que é! Parece uma fumacinha lá na frente! Parece que foi! Estou assim que ele não falou mais nada! Espera aí! Ah, tem fogo lá sim! Olha lá! Está vendo? Espera aí, deixa eu passar aqui! Espera aí! Tem fogo lá! Escabou aqui! Achou que ia me pegar! Olha lá! Tem fogo lá, pessoal! Olha ali! Tem fogo! Tem fogo! Tem defunto com um dos outros! Peguei! Peguei! Espera aí! Deixa eu dar uma olhada rapidinho lá! Está todo mundo aqui! Espera aí! Espera aí! Já já vou entregar o presente de vocês! Só dá uma trimada aqui! Espera aí! Bora lá! Vamos colocar o sensor lá no terreno, senão ele não trava! Beleza! Deixa eu subir! Ah, não! Eu tirei o esquila! Mas, mesmo assim, eu vou subir! Hahaha! Ah, estou perto demais! Tem que dar a volta! Tem que dar a volta! Tem que dar a volta! Não, não! Dá tempo! Dá tempo! Dá tempo! Dá tempo! Bomba descendo! Olha lá o estrago! Dá para ver! Vem aqui no mouse, olha! Dá para ver! aqui no mouse! Olha lá! Que diferença, hein! Deixa eu ver um F7 aqui! Para ver se tem algum mancebo lá! Ih! Não tem ninguém! É! Eu estou apertando F7 e não tem ninguém! Hehehe! Ai ai ai! Pronto, pessoal! Já acabou o vídeo! A fumaceira lá! Ou melhor! Olha o tanto de luz lá para vocês verem! Aqui no mouse! É no amarelinho! Pronto! Ia jogar um MK20 e acabei pegando um Sanf! Ou de falar! Esse óculos agora com essa luz aqui está bom demais, pessoal! E olha que isso aqui é deserto, hein! Ficou bom mesmo! Ficou bom mesmo! É! Descesso Word! A V 8 B Nard Attack! Eliminando umas cobrinhas aqui, pessoal! Haha! Vou tentar fazer outro vídeo depois, pessoal! Não esquece! Naquele esquema! Se gostou do vídeo, dá um joinha aí, pessoal! E por favor! Assina o canal! Só para dar uma força para nós aí, pessoal! Naquele esquema! Faz um comentário aí! Olha! Sabe como é que é? O YouTube cobra da gente! Ele manda... O YouTube manda cobrar a vocês! Hahaha! Valeu, pessoal! Olha lá! Eliminado! Foi tão rápido que nem deu tempo! Primeiro eu eliminei o Sanf! Vou fazer assim! Vou fazer outro vídeo só do Sanf! Mas eu vou tentar pegar o Tangusta! O Tangusta! O Tangusta é osso duro de roer, filho! É outro! Se você vacilar, ele corta a sua asa! Valeu, pessoal! Dá um joinha aí! Se gostou do vídeo, por favor! Assina o canal! Valeu! Fui! Tchau!